Olá heróis e heroínas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Anishounen. Hoje a gente vai conhecer toda a história da heroína de Rank S, Tatsumaki. Uma das personagens mais poderosas de toda a obra One Punch Man. Ela é incrivelmente forte, mas tem um passado muito triste. Vamos conferir tudo no vídeo de hoje. E lembra de deixar o seu gostei aí embaixo, sério, clica no gostei aí. Não se esquece de se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, confere aí embaixo se ainda tá inscrito. Por algum motivo o YouTube tá desinscrevendo um monte de gente. Feito tudo isso, agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. A Tatsumaki, ou A Tornado, é como eu disse uma heroína de classe S, sendo o segundo lugar de todo esse rank. Ela é uma heroína de alto nível, o que condiz muito facilmente com o seu rank, mas não só isso. Junto com a sua irmã mais nova Fubuki, ela é conhecida como as Irmãs Psíquicas, mas nem dá pra comparar os poderes das duas. A Tatsumaki é incrivelmente mais poderosa, até mesmo que a sua irmã mais nova. A garota de cabelos verdes tem uma personalidade bem forte e é impetuosa. Ela não tá nem aí com as pessoas que estão à sua volta, especialmente aquelas que ela considera incompetente e com poderes indignos de serem heróis. Tatsumaki acredita ser muito mais forte do que qualquer outro herói com o rank abaixo do dela. Mas o seu maior desejo é que a sua irmã mais nova consiga alcançar, se tornando tão poderosa quanto ela mesma. Sim, a irmã mais nova. A Tatsumaki, por mais que não pareça, tem 28 anos, sendo mais velha que a sua irmã Fubuki e também que o Saitama. Como eu disse, ela ocupa o segundo lugar na associação de heróis, sendo a segunda heroína mais poderosa de toda essa hierarquia, sendo respeitada por todos os outros heróis. Inclusive, a diferença dos outros de rank S com ela é gigantesca, pois os poderes dela são monstruosos. E o Saitama, por mais que não tenha lutado a sério contra a Tatsumaki, ele disse que foi muito divertido lutar com ela. Isso a ponto de pedir pra marcar uma nova luta assim que ela estivesse completamente recuperada e no seu auge novamente. Então, galera, que ela é incrivelmente poderosa, todo mundo sabe, mas o que pouca gente conhece é que esse poder não veio facilmente. Tatsumaki, desde pequena, apresentava os seus poderes psíquicos e por isso, com 10 anos de idade, ela foi separada da sua família e levada para um centro de testes. Eles a estudavam diariamente, a proibiram de sair e ver a sua tão amada irmãzinha. Isso fez com que a Tatsumaki jamais quisesse usar os seus poderes novamente e então começou a mentir para os cientistas, dizendo que não conseguia mais utilizar os seus poderes. Os cientistas, então, vendo aquilo, decidem que a melhor solução é prendê-la em uma cela. Eles faziam isso esperando que um dia todos os poderes da garota acabassem retornando. Acontece que a Tatsumaki não era a única pessoa presa naquele laboratório. Aqueles homens estavam fazendo vários experimentos a ponto de criar um monstro, um ser gigante, e esse acabou fugindo. Ele passou, então, facilmente destruir tudo e todas que estavam ali. Os cientistas, então, fogem sem pensar duas vezes e deixam a pequena Tornada para ser devorada pelo monstro. Tatsumaki, então, chora e chama por eles, mas ninguém volta para salvar. A garota só pensava em rever a sua irmãzinha. Era a única coisa que ela queria, mas Tornado não usaria os seus poderes contra aquele monstro. Só então que um homem de capa misterioso surge ali. Ele elimina facilmente aquele monstro e salva a Tatsumaki. Aquele era Blast, um herói. Por fim, aquele homem vai até a Tornado, tira ela daquela cela e diz que é muito feio mentir. Ela deveria ter usado os seus poderes e, após isso, ensina uma lição à pequena garota. Quando houver uma emergência, não espere a ajuda de ninguém. Blast estava incentivando a garotinha a usar os seus poderes e isso realmente formou quem a Tatsumaki é hoje. Ela passou a colocar sua própria força em primeiro lugar e, quando voltou à sua família, insistiu em tornar a sua irmã muito poderosa. Alguém que não precisasse dar a ajuda de ninguém. Alguém que não sofreria a mesma coisa que ela mesma sofreu. Além disso, inspirada em Blast, com o intuito de salvar os mais fracos, salvar aqueles que realmente são obrigados a esperar por ajuda, ela se tornou uma heroína. Outro motivo para isso também foi o desejo de reencontrar com o seu salvador, o herói número 1 da associação. O homem que atua como herói 15 anos antes dos próprios heróis existirem. Blast. Aquele que se dizia um herói apenas por hobby. E galera, esse é o passado e a história da Tatsumaki, o motivo de ter se tornado uma heroína e também sua maior inspiração. Eu espero muito que tenham curtido. Por que eu não ia fugir logo? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todos vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vejo todo mundo no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!